Bruma Banda Beat Que resume o nosso cuioio Quando me ligas a dizer amor vem já Minha mente bloqueias e sei no que vai dar Me complicas, tipo não queres me ver Primeiro me ofendes, depois me chamas de beber Nossa confiança às vezes gera desconfiança Ciúmes bobos fortificam a nossa aliança Isso é tão lindo, somos tão lindos Com as nossas coisas Nossa confiança às vezes gera desconfiança Ciúmes bobos fortificam a nossa aliança Isso é tão lindo, somos tão lindos As nossas coisas Deixa a chave no tapete amor Deixa a chave amor Que eu venho já com óleo de coco Pra te massagear amor Porque o tempo sempre foi A balança do nosso amor Essa noite é só Nós dois Fala as massas entre os lençóis Nossa confiança às vezes gera desconfiança Ciúmes bobos fortificam a nossa aliança Isso é tão lindo, somos tão lindos As nossas coisas Nossa confiança às vezes gera desconfiança Ciúmes bobos fortificam a nossa aliança Isso é tão lindo, somos tão lindos As nossas coisas Nossa confiança às vezes gera desconfiança Se homens bobos fortificam a nossa aliança Isso é tão lindo, somos tão lindos As nossas coisas Nossa confiança às vezes gera desconfiança Se homens bobos fortificam a nossa aliança Isso é tão lindo, somos tão lindos As nossas coisas As nossas coisas Amor 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 Obrigado.